Salve, salve família Palestrina! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal de notícias do Verdão. Informações diárias dos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais você acompanha aqui no Avante Palestra, então não perca mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações, faça parte desta família e não perca mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. Na vitória por 2x0 sobre o Santo André nesta quarta-feira, na Arena, o Palmeiras foi a campo com novidades na escalação. Vanderlei Luxemburgo voltou com Luiz Adriano ao lado de Rony e William no ataque, e montou o meio de campo com Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramírez. O resultado da nova formação foi um time com mais qualidade posse de bola, mas o problema do último domingo contra o Água Santa persistiu, com poucas jogadas de perigo no setor ofensivo, com exceção apenas de um chute de fora da área de William e uma tentativa de infiltração do atacante, mas que parou nas mãos do goleiro do adversário. O Santo André, mesmo com 31% de posse de bola na primeira etapa, foi mais perigoso e obrigou o Everton a trabalhar. O goleiro mais uma vez apresentou-se também como alternativa para a saída de jogo palmeirense. Ele deu lançamentos e até achou Marcos Rocha na direita em algumas tentativas de furar a defesa do Santo André. Por baixo, Felipe Melo, Patrick de Paula e Ramírez tiveram dificuldades. Gabriel Menino começou aberto pelo lado direito. Luxemburgo já havia falado em outras entrevistas coletivas que a chegada na área dos meio-campista poderia ser um diferencial da equipe. Não foi tanto assim nesta quarta-feira. O Verdão foi para o intervalo, com seis finalizações, contra oito do Santo André. Sem Rony e Gabriel Menino, o Palmeiras voltou para a segunda etapa, com Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Até melhorou no início, com boas chegadas pelas laterais. Em duas delas, Lucas Lima teve a oportunidade de finalizar dentro da área, mas errou o alvo com um chute bizonho. A classificação só foi garantida depois dos 40 minutos do segundo tempo, com um gol de Felipe Melo após cobrança de escanteio e outro de Marcos Rocha após contra-ataque. Até lá, pouca inspiração e nada de muita confiança para o torcedor. Curiosamente, o Verdão enfrentou três adversários bem retrancados após a quarentena. Isso exige mais fisicamente da equipe, que correu atrás do resultado contra o Corinthians, quando teve um segundo tempo muito produtivo, e virou o placar na segunda etapa contra o Água Santa. Diante do Santo André, pouco brilho e uma classificação importante, a estratégia palmeirense funcionou nas palavras de Vanderlei Luxemburgo, mas a sensação que fica é de que o Verdão precisará encontrar mais alternativas para a sequência da temporada, principalmente quando a equipe precisar propor mais o jogo. No final de semana, 90 minutos valerão uma vaga para a final do Paulistão. E aí, rapaziada, o que você achou da partida? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo e o que o Palmeiras precisa melhorar, beleza? Já uma outra notícia, rapaziada, é que o Palmeiras informou na manhã desta quinta-feira que o atacante Rony passará por exames depois de ter sofrido uma entorce no tornozelo direito durante a vitória do Verdão contra o Santo André. O jogador foi substituído durante o intervalo quando a partida ainda estava empatada em 0x0. Durante a entrevista coletiva após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo revelou o motivo da substituição. Lucha disse o seguinte, abre aspas, Fecha aspas, falou o treinador. O adversário do Palmeiras para a semifinal dependerá do resultado de Bragantino contra Corinthians e Santos contra Ponte Preta que se enfrentarão nesta quinta-feira. O Mirassol eliminou o São Paulo e também já está classificado. E aí, rapaziada, quem vocês acham que o Palmeiras vai enfrentar na semifinal? Já deixa o seu palpite aí nos comentários do vídeo, beleza? Durante a entrevista coletiva após a partida contra o Santo André, Luxemburgo também foi questionado sobre Gustavo Gomes, que vinha sendo baixa por conta de pendências na renovação de contrato. Segundo o treinador, é o atleta que tem que tomar as rédeas da situação. Lucha disse o seguinte, abre aspas, Fecha aspas, frisou o Luxemburgo. Bom, rapaziada, na minha opinião, eu acho que a conversa que o Luxemburgo teve com Gustavo Gomes foi fundamental para que o paraguaio aceitasse a renovação de contrato com o Verdão. E também concordo com tudo que o Lucha falou. Então já deixa aí os meus parabéns para o professor. Bom, rapaziada, então já mudando de assunto, uma informação sobre o mercado da bola é que o Grêmio procurou o Palmeiras para tentar fechar com o Diogo Barbosa. E a diretoria do Palmeiras já bateu o martelo sobre uma decisão. É isso mesmo, o tricolor gaúcho realizou mais uma investida no mercado da bola, tentando o empréstimo do lateral alviverde. Os bastidores do mercado da bola seguem agitados no Brasil e esquentam ainda mais as vésperas do início do campeonato brasileiro. No sul do país, depois de perder Caio Henrique, o técnico Renato Portaluppi pediu um novo lateral esquerdo à diretoria do Grêmio. O alvo é Diogo Barbosa do Palmeiras e a diretoria alviverde já se posicionou. Buscando novas alternativas para o setor, Renato Gaúcho voltou a insistir pelo lateral do Verdão. Segundo a reportagem do site Globoesport.com, o Grêmio já havia realizado uma investida por Diogo Barbosa durante a pausa das competições. A resposta do Palmeiras em ambas as oportunidades foi negativa e as tratativas não avançaram. O Palmeiras não topou emprestar o jogador de 27 anos de idade por conta da necessidade de um reserva imediato para o uruguaio Matias Vinha. Recentemente, o Verdão liberou outro atleta da posição, Victor Luiz, que acertou com o Botafogo. Se caso perdesse Diogo Barbosa, a opção imediata do elenco se tornaria o jovem Lucas Esteves. Além disso, Diogo Barbosa tem sido acionado por conta da ausência de Matias Vinha, que foi desfalque recentemente por conta de um corte na cabeça. Diogo Barbosa, inclusive, recebeu elogios de Luxemburgo, que aproveitou uma coletiva para elogiar o seu futebol e rebater as críticas. Luxemburgo disse o seguinte, abre aspas, Ele errava muito. Os adversários aproveitavam muito as costas dele. Agora ele está combatendo bem. Não tem mais a avenida Diogo Barbosa. Ele está marcando, tirando a bola e apoiando sem perder a bola. O que traz o risco de o time tomar contra-golpe. Estou gostando do Diogo. A tendência é ele evoluir. E aí, rapaziada, na sua opinião, o Palmeiras fez bem em não liberar Diogo Barbosa? Vocês acham que ele melhorou? Eu gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, então eu já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra desta quinta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações e não perca mais nenhuma novidade do seu time do coração. Informações diárias dos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações. Tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você fica por dentro aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias do maior campeão do Brasil. E não se esqueça também em já deixar o seu like embaixo do vídeo, porque o seu like também é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Além de nos incentivar a estar todos os dias aqui, buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as notícias do Alviverde. Beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.